Já me vali deste assunto hoje, mas dele me vale outra vez, porque agora e neste momento eu estou falando para o mundo. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas fez-nos saber que a imprensa, a televisão, o telejornal, está na oitava posição dentre outras instituições a ter crédito, a ganhar a confiança da população. Isto não pode ficar assim. Por que o telejornal, por que a televisão, naquela que é a sua face séria, não tem, não dispõe de credibilidade maior? O entretenimento, o lazer, a novela, o show é uma coisa, o jornalismo é outra. Forças Armadas, Igreja Católica, Ministério Público, imprensa escrita, grandes empresas, polícia, poder judiciário à frente das emissoras de televisão. Por que a imprensa escrita está à frente? Porque a imprensa escrita é independente. Não depende de concessão governamental. Se aqui, neste momento, verdades duras forem ditas contra quem está no poder, virá uma ameaça, latente ou manifesta. Calem a boca, silenciem e tirem fora. Isto você que está em casa não sabe. Os veículos de comunicação são chantageados pela história do licenciamento. Comentaristas são afastadas, mulheres, se tiverem a coragem para dizer uma verdade. Comentaristas desaparecem. Existe todo um tipo de pressão de cima para baixo. E, de repente, também há os que, por iniciativa própria, vão para o odioso politicamente correto. Evitam a verdade. Mas a verdade jamais há de ser algo perigoso e pernicioso. Há um velho ditado que aprendi lendo Machado de Assis. Verdade é um remédio muito amargo, mas é o único que nos confere saúde moral. Quando nós reprimimos a verdade para preservar o interesse, somos canalhas ordinários e sem vergonhas. Precisamos reagir. E quem estiver, eventualmente, fora dos trilhos da decência, pague devidamente. Ah, e antes de terminar, a instituição de maior credibilidade, Forças Armadas, senhores generais, honrem as calças. Deixem permanentemente a espada de plantão. Não esqueçam que ordem é progresso.